Em 2016, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário realizou 24 reuniões e 5 audiências públicas. Foram discutidos temas como a atuação de flanelinhas e regras para transporte escolar. Debates levaram à criação de projetos de lei que podem alterar o dia a dia de motoristas. Confira. A reserva de espaço exclusivo perto das escolas para parada de veículos credenciados de transporte escolar foi tema de audiência pública no dia 28 de março. Parlamentares, transportadores escolares e a BH Trans discutiram a necessidade de aprimoramentos ao projeto que obriga a implantação e espaços exclusivos para embarque e desembarque de estudantes, usuários do transporte escolar. Não oferece também as placas adequadas ao transporte escolar. Então nós temos que parar nossos veículos em fila dupla, correndo o risco de sermos multados, de crianças serem atropeladas a colégios que você não pode ter uma placa na porta, porque é uma avenida, por exemplo, Cristiano Machado, Antônio Carlos, Contorno, mas tem a rua aos lados. Por isso essa emenda será feita para que essa placa possa ser colocada. A lei federal que obriga o motorista a manter acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa nas rodovias, foi o que motivou uma audiência pública no dia 5 de setembro. Trechos de algumas rodovias estão localizados na cidade de Belo Horizonte. É o caso das MGs 10, 30 e 262. Por isso, os motoristas que circularem por estas e outras rodovias dentro de BH estão sujeitos ao cumprimento da norma conhecida como Lei do Farol Baixo. No dia 23 de maio, a atividade de lavadores e guardadores de carro em Belo Horizonte foi discutida na Câmara. O então vereador Joel Moreira Filho comentou que muitas reclamações sobre ameaças que motoristas estariam sofrendo chegaram ao seu gabinete. Num primeiro momento, nós achamos que poderia ser alguma coisa pontual. E com o site de política colaborativa, onde as pessoas incluem as suas reclamações e também consultam os locais de atuação desses flanelinhas, nós descobrimos que praticamente na cidade toda nós temos atuação desses flanelinhas. O mau elemento existe em toda a área humana, em Deus quando o mundo é mundo. A questão do lavador e guardador de carro não é nada disso. O verdadeiro lavador de carro, ele não estoca ninguém, ele é amigo do dono de carro. A exemplo da minha pessoa, tem 42 anos que eu trabalho num quarteirão, até hoje não houve nenhuma ocorrência. Serão levados esses dados à prefeitura, com o geoprocessamento que nós fizemos de atuação desses flanelinhas, que uma coisa é você ter que fiscalizar uma cidade do tamanho de Belo Horizonte. E outra coisa é você ter que fiscalizar 900 pontos de ação onde os flanelinhas estão atuando. Foi isso que nós entregamos hoje para a prefeitura e para a polícia militar. E outra coisa é você ter que fiscalizar uma cidade de Belo Horizonte.